Alô, malta! Estamos em Praga. Hoje vai ser vlog de Praga, vamos ficar aqui seis dias. Já chegámos ontem, mas o dia foi uma loucura. Tínhamos a voo às sete da manhã e à meia-noite recebemos mensagem a dizer que o nosso voo foi cancelado e que teríamos de fazer uma escala em Munique de cerca de oito horas. Então tivemos que ir às quatro da manhã ao aeroporto para trocar o voo e lá conseguimos um voo ontem às duas da tarde direto para Praga. Bem, mas foi uma loucura, mas pronto. Ontem chegámos e hoje finalmente vamos começar a passear e ver a cidade. Está muito frio em Praga, por isso é que nós estamos nesse estado, todos quitados. Por acaso estou orgulhosa da minha preparação desta viagem porque não tenho frio. Tenho todo o nível de camadas de roupa para não ter frio. E agora vamos para a Praça Central. Exato. Então hoje vai ser um bocadinho para passear no centro da cidade. Bem, já estamos aqui na Praça Central e temos então aqui o Astrological Clock que fica aqui nesta torre na Praça Central. E depois temos aqui toda a praça. Depois também vamos ali à Catedral do Tim. Então, nós estávamos aqui a tentar perceber o que é que é cada zona, o que é cada zona do Astrological Clock que queria dizer no fundo. O que é que é aquela parte de fora? É o tempo antigo, não é? A parte de cima... Que é a parte preta. A parte preta do relógio, ou seja, a parte de cima é o Italian Time que mede a hora do dia a partir do pôr do sol. Ou seja, passada uma hora de se pôr o sol, começa a contar 1, 2, 3, 4, até chegarmos outra vez ao pôr do sol seguinte. Dentro desse está o tempo moderno e está a enumeração romana. São os números... Que é esta parte mais clarinha. Sim, é difícil de ver aí, só com um bocadinho de som se calhar. É a parte da enumeração romana que está dentro do... Exatamente, assim já consegues ver, é a parte da enumeração romana. Depois, mais para dentro está o Babylonian Time, que é um sistema que divide a luz do dia em 12 unidades iguais. Basicamente é a bolinha aqui de dentro. Pronto, e isso aí pode ser... E isso pode ser maior ou mais pequeno consoante a exceção do ano. Ou seja, tens mais dias de sol ou menos dias de sol consoante a exceção do ano. Agora deve estar com pouco tempo de sol, claro. Depois, os ponteiros tens, para além das horas, não é? Tens o sol, que mostra... Tem uns signos, não é? O sol está nos signos. Em cima mostra-te o nascer e o pôr do sol. Ah, ok. O sol mostra-te o nascer e o pôr do sol. E onde é que o sol está no zodíaco, exatamente. Tem esse signo. Basicamente, em que signo é que está nesta altura do ano? Sim. Depois mostra-te a lua, à direita. Que é esta bolinha preta e proteada. Que te diz a estação da lua neste momento. A estação da lua, não. A fase da lua. E depois, este aqui de baixo, pelo que eu percebi, a parte de fora representa os meses através de figuras. E depois, esta rodinha aqui de dentro é que tem as figuras dos signos. Certo. E depois, uma coisa que estávamos aqui a ler é que se nós nos aproximarmos o suficiente, conseguimos ver naquela parte cinzenta que estão escritos 365 nomes de santos cristãos. Sim, realmente parece um texto ruído. E basicamente, eu não sei bem onde é que se vê, mas é capaz de ser aquele ponteiro lá em cima dourado ali na roda. Ah, sim, 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 sim. Deve ser aquilo. E isso é basicamente para saber qual é o santo que deves celebrar no dia de hoje. Basicamente, para cada dia do ano há um santo diferente e este relógio, teoricamente, diz isso. Qual é o santo de hoje. Prova de como esteve a nevar antes de chegarmos. Mas não apanhámos o novão. Mas ainda há aqui vestígios. Acabámos então agora de sair da St. Nicholas Church. Não se paga para entrar e a igreja é lindíssima. É uma das mais antigas aqui de Praga. E agora vamos finalmente almoçar. Hoje vamos a um restaurante tradicional com comida típica checa. Vamos então comer neste restaurante que é o Parlamento. que é um restaurante de comida típica checa. Para entrada pedimos estes dois pratos. Basicamente pão frito com alho e salsicha com mostarda e este molho aqui que nunca experimentei. E eu pedi um tradicional bife com molho cremoso e dumplings de pão. Vamos ver se é bom. Os preços aqui todos são em croixaca. Isto é mais ou menos 10 euros. Basicamente divide-se por 25 e temos então o preço em euros. Já temos então aqui as entradas, a salsicha com os molhos e o pãozinho frito. Então, o meu prato já chegou. Claramente típico, pãozinho para molhar no molho. E aqui o teu, o que é que é que eu já não me lembro? É, pork rice. Hum, yummy. Vamos provar. Este molho é top. Então, malta, acabámos agora de almoçar e o restaurante era incrível. Eu adorei o meu prato típico checo. E agora vamos ver uma biblioteca que é Clementinium Biblioteca, que é super antiga também. E eu estou um bocadito com o botão borrado, mas com este frio também não vou retocar. Está demasiado frio para tirar das mãos das luvas. É crucial ir entrando... Não estar parado. Exato, não estar parado. Não estar parado. Ir entrando em sítios quentinhos com ar condicionado, senão uma pessoa congela-se. Se eu ficar parada mais de 15 minutos cá fora, não me mexo. Já temos os bilhetes, vamos fazer uma visita guiada. Foi 600 coroas secas, os dois. E aqui também dava para pagar em euros, mas compensa mais pagar em coroas secas. E aqui está uma janela, para que eles pudessem olhar para o vento norte e para o vento norte. Estes aparelhos foram construídos na parte do século XVIII, pelos mesmos homens como as luvas na biblioteca. Estamos aqui na parte de cima da torre. E é esta vista. Isto aqui basicamente está a explicar o que é que nós alunos conseguimos ver. Bem, saímos agora da biblioteca Clementino, que a visita guiada dá direito não só a ver a biblioteca, como também toda a torre. E lá em cima a vista é incrível. Tem montes de escadas, aviso já. É todo um workout, mas vale muito a pena, principalmente pela biblioteca que é linda de morrer e pela vista. A única coisa que eu não gostei assim tanto, quer dizer, não é não gostei, é chato. É que não dá para tirar fotos nem ver de perto os globos e os relógios dentro da biblioteca. Mas eles têm lá fotos mais de perto e assim, portanto, dá para perceber. Mas é tão lindo que eu gostava de ver de perto e tirar fotos, mas pronto. Não dá. Mas vale muito a pena, eu gostei muito. E tu, também gostaste? Gostei bastante. É bastante bonito, vale a pena ir lá acima à torre. Não percebi se dá para fazer a visita sem ser guiado, sinceramente. Não vi ninguém a passar sem ser guiado. Pois, eu acho que só dá mesmo visitas guiadas porque toda a gente tinha guia. Sim, porque a senhora trancava as salas quando as visitava, não é? Portanto, parece-me que aquilo só dá mesmo guiado a tour. Mas vale muito a pena ir lá acima, mesmo até à torre para ver a cidade. Bem, e nós agora estamos a ir de novo para a Praça Central porque acabámos por não ver... Ai, estou mesmo com o braço cansado. Não consigo estar com a máquina muito tempo no mesmo braço. Bem, vamos então à Praça Central agora, porque há bocado nós acabámos por não ir à Catedral de Timo. Timo? Timo. Timo? Já não sei. Timo. Olhem, já nem sei. Bem, vamos ver a Catedral Icónica da Praça Central. Com certeza que daqui aos minutos já vamos saber o nome certo. Então, malta, a Catedral já está fechada, mas nós acabámos por comprar uns bilhetes de concerto que vai haver aqui no dia 30. Então, basicamente no dia 30 vimos cá ver um concerto e vimos então ver também a Catedral 2 em 1. Bom dia, malta, dia 2 aqui em Praga. Ontem acabámos por ir para o hotel descansar um bocado e depois fomos comer um italiano e eu esqueci-me de levar a câmera do bloco. Levei só o telemóvel, mas não consegui gravar grande coisa. E também o restaurante estava super vazio, então se eu tivesse levado a câmera ia ser só um bocado estranho, ser a única pessoa. sermos os únicos dois no restaurante e eu estava ali a gravar, mas pronto. Nós agora estamos então a ir para o Castelo de Praga. Vamos passar o dia lá na zona, perto. Estamos agora a passar a Ponte Carlos, que é a principal ponto aqui de Praga. E basicamente esta é a ponto principal que passamos para ir até ao castelo. Bem, finalmente entrámos no castelo. O caminho para aqui é um bocado cansativo e existe toda uma escadaria esvigante até chegar ao castelo. Uma vez que já estamos com um bocado de fome, provavelmente também vamos almoçar por aqui. Então, acabámos por vir almoçar aqui ao castelo e pedimos chicken schnitzel para os dois. Agora temos ketchup também. Já almoçámos, ficou 29€ nós os dois, portanto cerca de 15€ por pessoa. O que eu até estava à espera que fosse um bocado mais caro, porque nós literalmente almoçámos aqui no castelo. E agora, vamos finalmente fazer a tour do nosso bilhete. Basicamente dá para fazer vários percursos diferentes, porque dentro do castelo há várias áreas. Mas nós comprámos o bilhete mais básico, que dá para visitar quatro áreas. E vamos agora então começar o percurso. Vou apresentar o triste resultado da Batalha da Montanha Branca em 1620. Este painel de madeira detalhada mostra a cidade de Praga do século XVII com um pleno mais fascinante. É o túmulo de São João, Nepomuc, feito prata pura em 1736. Este túmulo elaborado honra o santo que se tornou o centro de um culto contra-referenista. Isto tudo é prata? Prata pura. Não é filha de prata. É lindíssimo. As cabes do edifício atual. Depois foram acrescentados os seus próprios palácios por cima deste, por Otácar II e Carlos IV. E agora estamos na última zona do nosso tour do bilhete de passeio pelo castelo, que é a Golden Lane, que é esta ruazinha onde antes viviam os artilheiros do castelo. É muito gílio. Tem assim umas casas pequeninas, escorridas. Visita ao castelo terminada e agora vamos comer um doce tradicional daqui, que eu vou-vos mostrar. Eu não sei bem o que aquilo leva, mas parece-me tipo uma massa. Sim. E aí depois há um creme por cima. Quente, parece-me. Vamos provar, eu já vos digo o que é que sabe. Não está a colar a massa lá atrás. Pedi Vanilla Dream. Vamos lá ver o que é que isto sabe. Até agora só consegui tirar a chantilly. Uma sigma. Abena. Um chantilly no nariz não tenho. Tá, eu não sei o que é que é esta massa, mas faz-me lembrar tipo um bocado massa de praça. Mas com açúcar tipo partura, não sei o que é que é um bocado, mas é ótimo. Um sonho temológico que tem um no ar, mas não sei. E aí depois vem aqui novo os autó thingam e o sap好的地方. Ele tá no coração mixed no Hollow,yn e apaimia é só o Adfuche.